O Dog Day tem uma casa no Minecraft, então eu secretamente iria aumentar a casa dele. Mas quando eu falo aumentar, não é aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar a casa dele absurdamente. E eu quero ver como ele vai reagir a isso. Ai, ai, que dia bonito, manhã bela. Bela para fazer um café da manhã. Então eu vou na bateria comprar um cafezinho rapidinho. Ok, galera, então vamos aproveitar que o Dog Day saiu da casa dele e vamos começar a nossa trollagem. Mas que casa feia é essa do Dog Day? Rapaz, é logo um cubão muito feio. Mas ok, eu tenho as minhas habilidades de construtor e eu vou fazer com que essa casa se expanda muito lá para frente. Agora eu só preciso quebrar aqui. Perfeito. E agora tudo que nós precisamos fazer, deixa eu vir aqui, quebra aqui, perfeito. Vem aqui e copia aqui. E agora eu vou dar um comando onde essa casa vai expandir um pouquinho lá para frente. Tipo assim. Uou! Eu acho que a casa dele está um pouquinho maior. O que vocês acham, galera? Agora eu vou aproveitar que o Dog Day já está voltando. E eu vou tampar aqui e vou ficar quietinho na minha, tá bom? Fica quietinho, galera. Ah, que droga, cara. Eu não tinha café nem pão. Eu vou ter que ver o que tem na minha geladeira. Ai, qualquer coisa eu vou chamar o Pit Pit para me ajudar. Porque ele é muito inteligente. Mas tem minha geladeira. Pera aí. A minha casa? A minha casa está maior. Isso é bom. Se bem que eu não tenho uma geladeira. Então, pelo menos agora eu tenho espaço para botar uma geladeira. Obrigado, obrigado. Pessoal que está me ajudando. Não sei se ela só cresceu sozinha. Enfim, eu vou comprar uma geladeira e chamar o Pit Pit. Ai, muito bem, galera. Olha só. Parece que o Dog Day ele achou foi bom. Que eu fiz isso na casa dele. Mas o que ele não espera é que a casa dele vai aumentar literalmente, exorbitamente, muito. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu agora pegar essa aqui. Vou copiar aqui. E agora eu vou aumentar. Hum, que tal umas quatro vezes, hein? Bum! Uou! Olha só! Agora a casa dele virou literalmente um corredor, galera. Deixa eu tampar aqui que agora o Pic Pic já está chegando. Fica quieto, fica quieto, tá bom? Agora deixa eu tampar aqui e voilá! Perfeito! Ó, ó lá! Ó, o Dog Day! O Dog Day que está chegando! Ai, eu tenho que comprar mais comida. O Pic Pic come bastante. Depois de colocar minha nova geladeira eu vou chamá-lo! É isso aí! O que que aconteceu com a minha casa? Por que ela está tão grande? É, eu não pedi isso! Ai, ai! Minha casa está enorme! Ai, ai! Deixa eu botar a minha geladeirinha nova aqui. E pronto! Ai, meu Deus! Eu não tenho nem cama! Como é que eu vou cuidar desse lugar inteiro? Como é que eu vou limpar isso? Pic Pic! Me ajuda! Ai, eu pensei que ele já ia buscar o Pic Pic, mas ele vai agora. Ele só estava preparando a casa. Então, deixa eu ajudar o meu amigo Dog Day. Eu vou expandir a casa dele. Mas, além de eu expandir a casa dele para este lado, que tal nós fazermos um S com a casa do Pic Pic? Isso! Eu vou fazer literalmente um S de Speed. Vocês vão ver, galera! Eu só tenho que pegar aqui, copiar daqui. Vem aqui bonitinho. E voa lá! Agora é só vir aqui para cima e escrever aqui. Stack 2! Perfeito! Está ficando bonito! Agora deixa eu tampar aqui. Essa parte aqui. E eu vou ter que fazer umas escadas para subir aqui para cima, tá bom? Deixa eu quebrar aqui. Perfeito, perfeito! E voa lá, galera! Agora é só nós esperamos o Pic Pic e o Dog Day chegar, tá bom? Vou ter que colocar uma escada aqui. Vem, vem, Pic Pic! Vem para cá! Ah, estou aí, estou aí! Olha só! Essa é a minha casa, cara! Igual eu te falei, ela está crescendo ainda mais! Ah, esse é o meu sapato? Não é o sapato! Aquela era pequenininha. E ó, essa daqui é a mimosa e a gulosa. Ah, mimosa e gulosa? Ah, no churrasquinho que é bem a boa, hein? Pic Pic, não faz isso com as vaquinhas, cara. Eu tenho mais gelatina e depois a gente tem que comprar comida. Mas olha só! Ela é só esse bloquinho e aí do nada ela cresceu. E agora ela cresceu pra cima! O que é isso, Pic Pic? Eu falei que parecia uma bota, olha lá! Não, não! Mas tá bom! Não, não, não! Ah, eu sei que era pra cá! Não, não, não! Cara, eu não sei se eu me deixei na casa assim! Olha só! Eu estou nesse contato ali que... E não tem nada! Eu não estou vendo ninguém! Como é que isso foi acontecer, Pic Pic Pic? Ai, eu preciso resolver isso! Já veio! Ai, ok! Parece que o Dog Day deixou o Pic Pic aí! Mas ok! Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou aumentar mais ainda e eu vou começar a transformar aqui o nosso S! S de Speed Mill, melhor youtuber do Brasil! Deixa eu ver aqui! E agora, tudo que eu preciso fazer é copiar aqui... Copiar aqui... Vou aumentar mais dois pra cima! Vai! Perfeito! Eu acho que deu certo, galera! Eu acho que nós conseguimos aumentar mais dois pra cima! Agora só precisamos vir aqui, tampar isso aqui e colocar umas escadinhas! E agora, que nós aumentamos dois pra cima, que tal nós começarmos a puxar a perna do S? Hein? Olha só! Eu vou puxar a perna do S aqui, ó! Perfeito, perfeito, perfeito! Uou! Ótimo! Eu quero ver a cara do Dog Day! Quando ele voltar e a casa dele, literalmente, tiver neste tamanho inteiro, galera! Porque ela tá enorme a casa dele, ok? Então... Eu tô nadando aqui! Não tava inscrito aqui na piscina, não! Ei! Você não... Pig Pig! Eu deixei você aqui pra cuidar da casa! Olha como ela já tá, cara! O que é? Ela cresceu mais ainda! Você não fez nada pra parar isso! Eu acho que não cresceu, não! Eu não tô aqui, não vai crescer, não! Tá maior, Pig Pig! Tá maior! Vem comigo! Vamos trabalhar lá dentro! Rápido, rápido! Ah, para o dedo! Para o dedo! Fiquem aí paradinhas, tá bom? Eu... 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 Que droga! Ótimo, galera! Agora eu vou aproveitar que eles entraram lá na casa deles! O que eu vou fazer? Eu vou expandir agora! É o cercado das vacas deles! Vocês vão ver! Deixa eu vir aqui! Aham! Eu estou indo, ó! Ok! Steak 4! Perfeito! Olha só o tamanho disso aqui! Agora eu vou colocar cheio de vaca! Vou colocar muita vaca aqui no cercado dele! Perfeito! Olha só o tanto de vaca, hein! Agora deixa eu ver! Olha só! Pronto, gente! Eu não tô vendo ninguém fazendo nenhum absurdo! Minha casa tá... Pig Pig? O quê? Olha! Olha os cercados! Ai! Ai! Eu não consigo mais os cercados! Ai! É só não, Pig Pig! A nossa faquinha! Venha, venha comigo! Ah! É, é, é! O que o pará nem terminou! Ah! Eu ganhei um buraco! Pig Pig! Sobe de volta! Mas é difícil! Eu vou ficar lá em vaquinhas! Eu queria ver minhas vaquinhas, cara! Mas elas... Ai! Calma aí! Deixa eu dar uma olhada nelas! Ah! Ah! Ah não! Mimosa! Gulosa! Agora tem várias! Começa a dar o nome pra elas! Vai, Pig Pig! Você não se enganou! Eu já sei! Uma vai ser churrasco de segura! Hã? Ai! O que você tá fazendo, Pig Pig? Para! Ué! Tem muita vaca aqui! Vai fazer churrasquinho, né? Deixa elas aí por enquanto, cara! Você tá queimando as vacas! Ai! Peguei até o meu churrasco! Se não era fazer só duas! Para, Pig Pig! Você vai ter que me ajudar com o negócio da casa! E com as vacas! Vem! Vamos lá pra cima! Ok! Então agora que o Dog Day vai voltar aqui pra cima, galera! O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou puxar mais um pouquinho! Porque essa casa aqui, ela não tá certinha! 100% né? Agora eu vou pegar aqui ó! Uhum! E eu vou expandir! Bora ver o quanto que eu vou expandir agora, hein? Eu vou literalmente fazer um S! Eu falei pra vocês! Eu vou fazer um S! E eu estou decidido a isso! Agora, só você vai ter que esperar! Olha só! Parece que o Dog Day e o Pig Pig já devem estar vindo pra cá, ok? Deixa eu ver! Deixa eu ver o Dog Day e o Dog Day e o Pig Pig! Ah não! Essa não! A minha casa abriu de novo, Pig Pig! E agora ela tá bem no centro! Tá vendo? Olha só! Pode falar! Essa casa é madeira, hein? Não é a minha casa maneira! Minha casa já tava maneira antes, quando ela era pequena! E agora, ela tem espaço pra uma família inteira de cachorros! E eu não quero isso! Eu não quero! Ah! Foi dentro da piscina aqui na frente, ó! Vai virar um trampolim! É! Ei! Davi Day! Hum! Dá pra botar mais pra cima aí também! Mais pra cima? Como assim? Olha mais pra cima! Tá crescendo ainda mais! Como assim? Ai, Pig Pig! Eu não consigo nem ir lá pra cima, cara! É! E parece que fez uma parede aí! Você é mágico, cara! Vou ser! Eu tô preso! Não fui eu, não! Tá preso? Pig Pig! Você vai ter que me segurar! Tá bom, véi! Me segurar, Pig Pig! Ai! Beleza, galera! Parece que eles dois estão meio atrapalhados! Então agora, eu já tô quase terminando aqui o SG Speed! Literalmente, essa aqui vai ser a casa mais bonita que o Dog Day poderia ter! Ele deveria ter agradecido! Porque eu tô deixando a casa dele, galera, maior ainda! Isso! Literalmente, tô deixando a casa dele enorme, cara! Agora, olha só! O que que eu vou fazer? Eu vou puxar a última perna do S e vamos ver o que o Dog Day vai achar! Enquanto isso, eu acho que eles estão ficando malucos ali do lado de fora, né? Pessoal, o que que a gente faz? O que que a gente faz, Pig Pig? Eu tenho uma ideia! Olha só! Olha pra mim, ó! Agora deixa o fogo e vai vir o meu pai! O quê? Agora, galera, olha só como que tá a casa! A casa do Dog Day está no formato de S! Isso aí! E tá um S bonitão, hein? Uou! Agora sim, literalmente, virou uma casa de respeito! Ó! Me fala aí nos comentários! Você moraria numa casa com formato de S ou não? Eu, com toda certeza, eu iria morar, né? Claramente... Pig Pig! Ai, diga! Você tá vendo? A casa tá com um formato esquisito, cara! Parece um 5! Um 5! Não, é um 2! É um 2! É um 2, é verdade! Se você olhar pra ali, é um 2! Eu tenho um YouTube lá também! Você curte o Super Mac? Por quê? Porque seu caso virou um S! Não, não é um S! Isso aí é um 2 ou um 5! É, mas é um número que eleva for, né? Porque é rico aí! Ah, agora... E aí, o CS de Speed Fedorento! Speed Fedorento? Eu não acredito nisso! Eu não acredito que eles estão falando isso! Ah, é! Deixa eu dar uma olhada! Chega esses blocos aqui! Tirar os blocos? Eu não vou tirar blocos, não! Dá uma olhada aqui, ó, PikPik! O seu fuxinho, ele é o mais fagerador do mundo! Disse o cachorro! É, eu também sou, então... Mas você tem que ter certeza! Então eu vou pegar uma pingada aí e eu vou dar uma pingada aqui! O quê? Eles estão começando a disfarçar! Ah, ah, não! Quer saber? Eu acho que eu vou fazer... Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou expandir ainda mais a casa do Dog Day! Mas agora... Para os lados! Olha só isso aqui! Eu senti um cheiro muito ruim nisso! É, e eu peguei fogo! É, e os blocos estão com cheiro de... Sabe aquele cheiro de esgoto? Parece que alguém que... A pessoa que construiu essa casa tem cheiro de esgoto nas mãos! É, e só vai ter um esgoto nessa casa expandiu! Ah, que que é isso? É uma caixa gigante! E agora eu vou aumentar para o outro lado também, galera! O Pig Pig e o Dog Day vão subir comigo! Isso aí, olha só! Agora eu vou fazer literalmente uma bagunça! Eu vou transformar essa casa na casa mais maluca que tem! E outra! Eu vou trocar todos os blocos dessa casa por TNT! Vocês vão ver logo, logo! Agora só deixa eu... Bum! Vou duplicar a casa dele! Olha só! O que que aconteceu? O Pig Pig, a minha casa foi para frente! Olha só! Agora eu posso morar do teu lado! Ah, e você já podia antes? Essa casa está enorme! É, mas o Maranhão tem uma casa já feita, né? Ele fica em verdadeira! Olha o Dog Day! O Pig Pig é esperto! Mas então, galera! O que que eu vou fazer? Agora que eu já literalmente trollei eles! Eu vou, logicamente, trocar todos os blocos da casa deles por TNT! Vamos ver a cara que eles vão fazer quando essa casa inteira tiver de TNT! Olha só! Eles estão ali na frente! Eu só quero ver, hein? Eu só não! Eu só subindo o Pig Pig para dar uma olhada nisso! Eu vou vir aqui fora! Olha só! Tem uma TNT aqui, né? O que que aconteceu? Minha casa virou de TNT! Pera aí! Não está fazendo fogo aqui perto? Ele apagou! Ele apagou! Não tem fogo ali! Vai virar TNT! Ok! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Minha casa virou de TNT! Meu Deus! Uou! É! Eu espero que a casa do Dog Day esteja boa, né? Porque agora é só TNT! Olha só o que aconteceu com a casa do Dog Day, galera! Explodiu! Foi tudo! Ih! Olha ele lá! A minha casa! Aaaaaaah!